Irmãos, Irmãos e irmãs, ao ser batizado, Jesus inicia sua missão salvadora conformando-se ao desígnio Redentor do Pai. Hoje também é dia de recordar o nosso próprio batismo, o nosso mergulho na vida e missão do Senhor Jesus. Louvando e agradecendo a Deus pelos 24 anos de vida sacerdotal do Padre Reginaldo, iniciemos nossa celebração cantando. Senhor, eu quero enriquecer a Tua voz. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do Teu coração. Derrama em nós Tua unção, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós a Tua viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós a Tua viva. Senhor, eu quero obedecer, eu quero saudar a todos que estão nos acompanhando pela TV educativa. E a partir da TV educativa, a TV evangelizar, a TV irmãs, as rádios irmãs, saudar a você que nos acompanha pela Renova FM. Vamos juntos, filhos, pedir e renovar o nosso batismo sobre nós, sobre os nossos familiares. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do Teu coração. Derrama em nós Tua unção, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós a Tua viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós a Tua viva. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia e aproveitarmos os frutos, somos chamados a pedir que o Senhor nos batize. Mas como se batizado já fui de fato, mas que sejamos renovados na força, na graça, na unção do Espírito de Deus. Perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes que nós não vivemos a força da esta unção. Cantemos. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar o meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar o meu coração. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Perdoa-me, Senhor, com o Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Amém. 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 Glória, glória a Deus nos altos céus, paz da terra a todos nós. Nós que estáis junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus. Acolhei nossos pedidos, glória a Deus, atendendo em nosso clamor. Ó, somente sois o Santo, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito divino, glória a Deus, de Deus Pai, o esplendor. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz da terra a todos nós. Oremos. Quais são as suas intenções a serem colocadas na presença do Senhor? Coloco todos aqueles que se recomendam as nossas orações, mas de modo particular, nossos benfeitores e associados. Maria de Fátima da Silva, de Uruaçu, Goiás. Maria Vilani de Jesus Batista Gomes, de Patos, Paraíba. E Maria Helena da Silva Bastos, Itoverava, São Paulo. Deus eterno e todo poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente, vosso Filho, concedem aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O servo de Deus é rei, sacerdote e profeta da justiça. A voz do Pai anuncia que Jesus é seu Filho amado, o Messias que o povo esperava. Ouçamos. Livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compas minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o cedro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 28, que tem por antífona. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai-lhe, tributai-lhe a glória e o poder. Dá-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor, sua voz do Senhor, com poder. Eis a voz do Senhor, majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz. Por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus e Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Porque Deus estava com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Evangelho cantando. Meu coração, minha história de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está em plena de paz Porque Jesus é a minha paz E eu digo aleluia, 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 aleluia Eu digo porquê, eu digo aleluia, 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 meu Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo, o povo estava na expectativa E todos perguntavam no seu íntimo Se João não seria o Messias Por isso, João declarou a todos Eu vos batizo com água Mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar A correia das suas sandálias Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo Quando todo o povo estava sendo batizado Jesus também recebeu o batismo Enquanto rezava, o céu se abriu O Espírito Santo desceu sobre Jesus Em forma visível Como pomba E do céu Veio uma voz Tu és o meu filho amado Em ti ponho o meu bem querer Palavra da salvação Glória a vós Senhor E a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Queridos filhos e filhas Celebrar o batismo Daquele que é o autor do batismo Parece algo um tanto estranho Mas hoje nós celebramos, contemplamos, meditamos O batismo de nosso Senhor Jesus Cristo E como já exortei E pedi que pensássemos Sobre o nosso próprio batismo Veja meus irmãos Jesus é o Filho de Deus E por natureza própria Por sua própria natureza divina Poderíamos nos perguntar Ele precisava ser batizado? Não Ele não precisava do batismo Mas se submeteu ao batismo Para inaugurar o batismo Vamos começar no Evangelho De fato A presença João Batista Que foi o precursor de Jesus Foi um personagem muito marcante Para o povo de Israel Nós sabemos Que é o último dos profetas O último Do antigo E o último do novo Ele era marcante Porque Ele era um homem coerente Um homem que vivia no deserto Mas que conquistou o povo Batizava no Rio Jordão A voz de João Batista era forte Que chegava a população Aos fariseus Aos saduceus Chegava aos reis Aos grandes da corte E o próprio texto diz Que João Muitos iam a João Portanto É claro Que ficou uma dúvida Se João Aquele que Vivia daquela forma Tão austera Nós sabemos Da própria boca De Jesus Que Dentre os homens Não havia Homem maior Do que João Sabemos que João não comia Não bebia Vivia de jejum Ficou uma dúvida Você não seria João ou Messias? E É importante você perceber Que Lucas Traz essa reflexão Depois Para a igreja Para evitar Qualquer desvio Dizendo Claramente Que João Não Era o Messias Com Dois Objetivos Fazer com que A comunidade Pudesse compreender Quem é o Cristo E Segundo Para que Os próprios Discípulos De João Seguissem A partir de agora Jesus Esse primeiro aspecto É importante Depois Esclarecido Que João Não era o Messias Lucas Coloca Na boca De João Um ato De fé Em favor A Jesus Eu diria que Nós devíamos Lembrar de João Que eu desapareça E o Cristo Apareça em mim Nesse primeiro aspecto Eu queria dizer Que toda a ação Evangelizadora Da igreja Toda a ação Da obra Evangelizar Que nós temos Falado no rádio Na TV Você faz parte Como associado Você acompanha Toda a igreja Todo o ministério Toda pastoral Segue esse princípio Elevamos Jesus E na medida Que elevamos Jesus Nós desaparecemos Para que o Cristo Apareça em nós E é impressionante Que quando agimos assim Os frutos São imensos Quando agimos Dessa forma Os frutos São de grande Valia Portanto Apresento Esses dois aspectos Importantes Para iniciar Esse batismo Um outro aspecto Importante Sobre o batismo De Jesus Eu já dizia Jesus Inaugurou O batismo Sendo batizado Sendo batizado No batismo De Jesus E aqui nós precisamos Da primeira leitura Da segunda leitura Fala que Jesus veio Para todos A missão A voz O plano de Deus O projeto De nosso Senhor Não era para uma Pequena raça Escolhida Seja de Israel Seja o Brasil Seja Canadá Seja Estados Unidos A missão Que o Senhor Confia A nós Batizados Ela é Para todos Os povos Para todas As nações É essa dimensão Da universalidade Da mensagem Do Senhor É importante Entendermos isso Porque para o povo De Israel E até por um certo Momento Na vida De Jesus Quando ele Dialogava Com uma mulher Ele disse Não é justo Que tire Os pães E dê Aos cachorros Sendo que Os filhos Fiquem Sem comer Próprio Nosso Senhor Foi estimulado E foi A partir Da dureza Do coração Do povo De Israel Que a mensagem De Jesus Foi se alargando Os milagres Os sinais Nós temos Que entender Isso Porque se entendemos Que a mensagem Do Senhor É para todos O quanto Nós temos A fazer Eu diria Que o reino Dos céus Ele só Será antecipado Quando todos Os povos Reconhecerem Que Jesus É rei Que Jesus É o Senhor Então temos Muito 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 Trabalho Existe um outro Aspecto Importante O batismo Nos configura A Cristo O batismo É a porta De entrada Para Jesus Cristo Então Não é uma escolha Querer ou não Ser batizado No sentido De que Quero seguir Jesus Necessariamente Tenho Que fazer A minha adesão A Ele Pena Que o batismo E isso A igreja No processo De catecumenato Está mudando Antigamente O batismo E hoje Para muitos É um ato social Uma obrigação De fato É obrigação De fato É um ato social Mas não é só isso Quando a gente Pede Para batizar Para batizar As crianças É porque Nós queremos Que os pais Tendo certeza Do que vivem Em Cristo Ofereçam Desde criança Aos Aos Recém-nascidos A graça De viver No obséquio De Jesus Cristo Sobre a graça Transbordante Do batismo Então Quando a gente Fala Batize Não é Não é para os pais Fazerem isso Não Eu vou fazer Porque eu me sinto Culpado Eu vou fazer Porque se minha Criança Não for batizada Ela cria Rabo Ela vai ficar Doente Não é por Ameaça É um dom É um presente Mas se nós Não tivermos Essa consciência Fica um rito Perdido Fica uma Obrigação Fica mais Uma foto No álbum Uma obrigação De dar roupa Para a criança E fazer um almoço Não é isso O batismo Provoca um caráter Indelével Em nós É para sempre Tanto que o batismo Não pode ser removido Por isso que se espera Dos pais Consciência E quando lhes falta Que seja dos padrinhos Se a igreja pede Não pegue padrinho Lá do outro lado Do continente Porque tem que Acompanhar a criança Se os pais Não são casados Na igreja Leva uma vida Às vezes Irregular Que os padrinhos O sejam Para quê? Porque nós queremos Cuidar daqueles Que nasceram No Cristo Para que vivam A igreja Pertençam A igreja E cresçam A imagem E semelhança De Deus Nos traços De Cristo Não sei se você Percebe Que nós Entendemos Às vezes O sacramento Como uma obrigação E na verdade É um presente De Deus Sendo assim Nós devíamos Nos preocupar Com o batizado Nós devíamos Nos preocupar Para as crianças Sejam batizadas Mas entendendo Se o batismo É a porta De entrada Que ele não Que ele passe Do átrio Batismo Primeira comunhão E confirmação Nós precisamos Levar uma vida Onde quem nos Olha perceba Eles são Batizados Impressionante Eu visitava Uma vez Os cristãos Coptas No Egito É uma minoria E todos E todos os batizados Carregam Uma cruz Tatuada No pulso Com o círculo Nós não temos Aí alguém vai dizer Tatuagem Sim é tatuagem Não vou entrar Nesse mérito Nós não temos Um sinal Um sinal externo Mas nós temos Dentro de nós Um sinal E por que Que nós não agimos Como tal Os batizados Em Cristo Morriam Na boca Das feras Morriam Nas catacumbas Morriam No coliseu E hoje Ser batizado Ou não Significa o que? Se nós Achamos que Toda igreja Vale Ser cristão Ou não cristão Uma questão De gosto E sabor E Não nos compromete Lembremos Das missas Que aconteciam Nas catacumbas De Roma Aonde está A nossa Pertença Jesus O nosso Agir Denota Por si só Mais do que Uma Tatuagem No pulso O que somos E acreditamos Que somos Cristãos Católicos É impressionante Porque nós Às vezes Pegamos Primeiro Os nossos Símbolos E jogamos Fora Olhe para Algumas Religiões Monoteístas Eu só vou fazer Um pouquinho De comparação Você olha Para a pessoa Você identifica Esse Esse é Islâmico Esse É aquilo Eu estou Dizendo Externamente Aí você vai dizer Lá vem o padre Falar do externo Mas o interno A nossa Posição No mundo Dos negócios Difere Dos que não São cristãos A nossa Posição No mundo Econômico Difere Na educação Difere No nosso Na nossa Forma De se portar Diante Das dificuldades Nos faz Distintos Não por Sermos Melhor Mas sermos Mais Comprometidos No que se Refere Ao casamento Somos Mais Radicais Por que Não ser Radical Em Jesus Padre Todo radicalismo É ruim Sim Quando o radicalismo É violento Quando o radicalismo É Extremista Eu estou Falando Da radicalidade Enquanto Não existe Outro Deus Se não Jesus Cristo Nós estamos Muito Nas modinhas Do tempo Impressionante Não sei se você percebe Como A sociedade Hoje As modinhas Vem e vão Não estou Falando Só de roupa Não Não tem Muito O que inventar Então Aqui e Lá Volta Anos 50 Anos 60 Anos 70 Vai Volta E nós Nas nossas Nossos Nossos Princípios No nosso Pensar No nosso Condicionamento De vida Ficamos Sujeitos A modinhas A força A força Atrai Atrai Não vivemos De uma forma Que alguém Olha e diz Igual Essa pessoa Quero ser Tem alguma Coisa Nele Tem alguma Coisa Nela Que eu quero Descobrir Esse segredo E quando chegar Descobrir Que é Jesus Cristo Não Água Morna Vai Do jeito Que pode Sem Identidade Sem Firmeza As Girações Próximas Os Teus Filhos Teus Netos Os Meus Sobrinhos E Filhos Dos Meus Sobrinhos Não Querem Ver Título Eles Querem Ver Coerência E se Nós Não Formos Coerentes Naquilo Que Acreditamos Nós Matamos O Cristianismo Nós Acabamos Indiretamente Fechando As Igrejas Indiretamente Repito Aumentando A fila E o Número Dos Ateus Agora Você Entende Por que Hoje Nós Temos Que Pedir Senhor Eu Fui Batizado Então Que O Teu Espírito Venha Em Mim E Faça Burbulhar Venha Sobre Mim E Me Faça Autêntico Venha Sobre Mim E Dê Autenticidade No Meu Ser Cristão Isso O Mundo Tem Tem Necessidade Meus Irmãos Nós Estamos Estamos Cansados De Discursos Jesus Era Um Homem De Poucos Discursos Pouquíssimos Jesus Era Um Homem Que Testemunhava Pelas Ações Nós Não Podemos Pensar Em Ser Batizado E Cristãos Pelos Nossos Discursos Inflamados Mas Pela Prática Diária Da Nossa Vida E Eu Vou Dizer Olhando A Vida Dos Santos Todos Aqueles Que Morreram Com Fama De Santidade São Aqueles Que Mais Agiram No Amor Quando Alguém Percebe Que O Outro Teve Uma Vida Devotada No Amor Na Doação Não Olha Tanto Discurso O Povo Não Sabe O Que Falou Que Não Falou Depois A Causa Dos Santos Vai Examinar Os Escritos Mas O Povo É Capaz De Dizer Santo Santo Súbito Porque Detecta Coerência Amor A Deus Imitação De Jesus Que O Senhor Nos Faça Batizados E Verdadeiros Cristãos Amém Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado À Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vir a Julgar Os Vivos E Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Elevemos A Deus Com Confiança As Nossas Preces E Hoje No Batismo Do Senhor Em Nosso Batismo Rezemos Atendei No Senhor E Reavivai O Nosso Batismo Todos Atendei Nos Senhor E Reavivai O Nosso Batismo Senhor Olhai Por Vossa Igreja Assembleia Dos Batizados Para Que Viva Com Solicitude Sua Missão De Testemunhar Vossa Presença Nós Vos Pedimos Atendei Nos Senhor E Reavivai O Nosso Batismo Senhor Despertai Em Nossos Corações O Desejo De Vivermos A Missão Que Recebemos Em Nosso Batismo Nós Vos Pedimos Atendei Nos Senhor E Reavivai O Nosso Batismo Senhor Reanimai O Dom Do Espírito Naqueles Que Ainda Não Assumiram Seu Batismo Para Que Redescubram Sempre O Vosso Dom De Amor Nós Vos Pedimos Atendei Nos Senhor E Reavivai O Nosso Batismo Senhor Abençoai O Padre Reginaldo Pelos 24 Anos De Vida Sacerdotal Sede Para Ele A Força A Coragem E A Luz No Caminhar A Gracia Ou Pelo Dom Da Vossa Graça Ternura E Misericórdia Nós Vos Pedimos Atendei Nos Senhor E Reavivai O Nosso Batismo Filhos Você Sabe Que Pode Contar Com Nossas Orações Não Temos Muito Oferecer Não Temos Ouro Nem Prata Mas Rezar Por Você Isso Faz Parte Da Nossa Missão Você Pode As Vezes Você Está No Final Da Tarde A Noite E Não Sabe A Quem Pedir Oração Não Vai Em Outros Lugares Não Pega Teu Telefone 0 Operadora 41 3221 60 60 Faça Seu Pedido Eu Quero Colocar Aos Pés Da Imagem Da Santa Echaga Jesus O Senhor Das Santa Echaga Quem Já Nos Pediu Oração Quem Nos Pediu Foi Roque Jurandir Conceição Serqueira É De Salvador E Acompanha Pela TV Irmã Band Bahia Canal 7.1 Pede Pela Família Edneia De Souza Ferreira Nova Canaã Do Norte Pedindo Também Pela Família De Modo Particular Por Gabriel Ferreira Alves Margarida Cordeiro Da Mata De Monte Alegre Do Sergipe Sergipe Pedindo Pela Família Cordeiro Da Mata Volta Dizer Faça O Seu Pedido E Acreditando Que Das Santas Chagas De Nosso Senhor Corre O Sangue Redentor Principalmente Hoje Pedindo Esse Reavivar Reacender De Verdadeiros Cristãos Testemunhas Da Fé Atendei-nos Ó Pai Por Teu Filho No Espírito Santo Amém Apresentemos Ao Senhor Os Nossos Dons Você Que Está Aqui No Santuário Seja Generoso Em Sua Oferta Material E Você Que Nos Acompanha Torne-se Um Associado Da Obra Evangelizar É Preciso Ligue Agora Para 0 Operadora 41 32 21 60 60 Se Já É Um Associado Participe Da Ação São José Providenciai Indicando Três Novas Pessoas Para Serem Associadas Cantemos A mesa Santa Que Preparamos Os Que Se Levam A Ti Ó Senhor O Pão E O Vinho Frutos Da Terra Duro Trabalho Caminho E Amor Oh Recebe Senhor Oh Recebe Senhor Oh Recebe Senhor Oh Recebe Senhor Flores Espinhos Glor E Alegria Mais Mãs E Filhos Diante Do Altar A Nossa Oferta Em Nova Festa A Nossa Vem Senhor Transformar Oh Recebe Senhor Oh Recebe Senhor Orai Irmãos Irmãs Para que Este Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a Glória Do Seu Nome Para Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Recebem Oh Pai As Oferendas Que Vos Apresentamos No Dia Que Revelastes Vosso Filho Para Que Se Tornem O Sacrifício Do Cordeiro Que Lavou Em Sua Misericórdia Os Pecados Do Mundo Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Medio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Hoje Nas Águas Do Rio Jordão Revelais O Nosso Batismo Com Sinais Admiráveis Pela Voz Descida Do Céu Em Sinais Que O Vosso Verbo Habita Entre Os Seres Humanos E Pelo Espírito Santo Aparecendo Em Forma De Pomba Faz Saber Que Vosso Servo Jesus Cristo Foi Ungido Com Óleo Da Alegria E Enviado Para Evangelizar Os Pobres Por Essa Razão Hoje Sempre Nós Nos Unimos Aos Anjos E Todos Os Santos Dizendo A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Osana Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas Na Verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Ofereira Ó Senhor Estando Para Ser Entregue Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou Pão Deu Graças O Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Laceiro E Tomou Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Isto Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis O Mistério Da Fé Anunciamos Senhor A Vossa Morte E Proclamamos A Vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando Pois A Memória Da Morte E A Ressurreição Do Vosso Filho Nós Vos Oferecemos O Pai O Pão Da Vida O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Porque Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Recebei Ó Senhor A Nossa Oferta E Nós Vos Suplicamos Que Participando Do Corpo e Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo Fazer De Nós Um Só Corpo E Um Só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Com Papa Francisco Com Nosso Arcebispo José Antônio Peruz E Seus Auxiliares E Todos Os Ministros Do Vos Povo Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Lembrai-vos Também Dos Nossos Irmãos Irmãs Que Morreram Na Esperança Da Ressurreição E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolhei-os Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Enfim Nós Vos Pedimos Tende Piedade De Todos Nós Dai-nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus Nossa Senhora De Guadalupe São José Providenciai Inclusive Providenciai Para Obra Os Santos Apóstolos São Pio De Petreutina E Todos Os Que Neste Mundo Vos Serviram Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O Convívio Dos Eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra Toda Glória Agora E Para Sempre Amém 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 Com fé Pedindo ao Senhor Que sejamos Reavivados No nosso Batismo Peça Isso Quem está Pedindo Reavivamento Do Batismo Levante A Mão Ótimo Rezemos Pai Nosso Que Sais Dos Céus Santificado Seja o Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Bom Nosso De cada Dia Nos Da Hoje Perdoai-nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair em Tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos Os males Ó Pai Hoje Eu Diria Do Comodismo Da Preguiça Espiritual Da Incoerência Se Nós Soubéssemos Como Esse Mal Da Preguiça Do Comodismo Do Contra Testemunho É Um Câncer Para O Cristianismo Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Vivendo A Esperança Aguardamos A Vinda Do Cristo Salvador Vosso É o Reino O Poder E A Glória Para Sim Senhor Jesus Cristo Dissesses Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Olha A fé Que anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vosso Desejo Paz Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai O Espírito Santo Amém Aqui neste Santuário Quem acompanha Pela TV Pelo Rádio Pelos Aplicativos O Mundo Inteiro A Paz De Jesus Esteja Com Todos Vocês O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá-nos A Paz Este É O Meu Filho Amado Escutai Eis O Cordeiro De Deus Eis Aquele Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Quem Três Em Minha Morada Mas Dizem Uma Palavra Eu Serei Salvo Na Mesa Do Altar Deus Serve O Pão Da Vida A Seus Filhos Renascidos Em Cristo Pela Graça Do Batismo Você Que Nos Acompanha Poderá Aproveitar Este Momento E Fazer A Sua Comunhão Espiritual Cantemos Hoje O céu Se Abre Para Derramar Sobre Os Corazes Toda Graça Do Pai Eu Também Quero Me Derramar De Todo Meu Coração Nos Braços Do Pai Vem Espírito Santo Com Teu Poder Toca Meu Ser Fluir Em Mim Vem Espírito Santo Com Teu Poder Toca Meu Ser Fluir Mim Hoje O céu Se Abre Para Derramar Sobre Os Corações Toda Graça Do Pai Eu Também Quero Me Derramar De Todo Meu Coração Nos Braços Do Pai Vem Espírito Santo Santo Com Teu Poder Toca Meu Ser Fluir Em Mim Vem Espírito Santo Com Teu Poder Tocar Meu Ser Fluir Em Mim Diga Hoje Eu Quero Ser Eu Posso Hoje Eu Posso Ser Um Novo Homem Pelo Teu Poder Renascer Hoje Eu Posso Ser Um Novo O Mais Uma Vez Hoje Eu Posso Ser Um Novo Homem Pelo Teu Poder Renascer Hoje Eu Posso Ser Um Novo Homem Pelo Teu Poder Renascer Vem, Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser fluir em mim. Oremos, nutridos pelo Vosso sacramento, dai-nos, ó Pai, a graça de ouvir fielmente o Vosso Filho amado, para que, chamados filhos de Deus, nós o sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pobre de Deus, eu queria lembrar, que para quem está se programando, o sétimo retiro anual da obra evangelizar é preciso, o retiro nacional, estará acontecendo, e ele segue o calendário da quaresma, dia 6 e 7 de abril. As inscrições já estão abertas, e você pode se programar, 6 e 7 de abril. E foi reservado a Expo Renaud Barigui, que acomoda mais pessoas, e com mais facilidade. Queria também aproveitar, para dizer que, em agosto, estarei fazendo uma experiência, da peregrinação de Jesus misericordioso, eu diria a peregrinação da misericórdia. Será por Praga, Polônia, será pelo Santuário de Santa Faustina, São João Paulo II, Auschwitz, onde nós estaremos fazendo uma visita à cela. São Maximiliano Coube, que foi um grande santo e mártir, mais informações, 0 operadora 41, 3221, 6021, e mais informação, 041, 3018, 1817. Vale a pena. Querido povo de Deus, lembrando, que nós estamos sempre, contando com a sua colaboração, que essa obra cresce, graças a pessoas que, convictas do seu batismo, querem, eu quero evangelizar. Eu quero que mais pessoas sejam cristãs. É só você se tornar um colaborador, 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1. Com sua licença, Padre Reginaldo, por algumas palavras, o Senhor está completando 24 anos de vida sacerdotal. É motivo de muita alegria. E todos aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, com as pastorais, movimentos, associação evangelizar é preciso, agradecemos ao Senhor pelo empenho e dedicação na evangelização. Ser padre é ser pai, e de uma grande multidão. Sabemos muito bem que o Senhor não mede esforços, para levar a Palavra de Deus o mais longe possível, para resgatar as ovelhas perdidas. O rebanho é grande, e com isso crescem suas responsabilidades. Hoje pedimos a Jesus e a Maria Santíssima, saúde e proteção, e ao Divino Espírito Santo, que continue iluminando seus passos nessa obra. E como presente espiritual, convido a todos a rezarem uma Ave Maria para o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Conte sempre com nossas orações. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Ele que é o coordenador do Conselho Pastoral Paroquial. Porque por mais que eu ande pelo Brasil, fora do Brasil, aqui é o meu refúgio. Ele representa todas as pastorais desse santuário. Muito obrigado. Obrigado, Coroinha. Tem que ficar aqui. Esse aqui é lutador do que mesmo? Ele está me timando por uma queda no jiu-jitsu. Vai perder, rapaz. Filhos, queridos. Agradeço o tempo. Obrigado, sabe, Giraçóis. Vocês sabem o que significa muito para mim. E eu diria que cada vez que você reza, que seja um glória ao Pai para mim, você está sendo um girassol na minha vida. Cada vez que você colabora no santuário, diretamente e indiretamente, pelo trabalho, como dízimo, ou na associação, colabora como associado, você está sendo um girassol na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por nesses 24 anos, me dar muitos girassóis. na minha existência. E convido-os a rezarem sempre por mim, para que eu seja fiel na missão. E olha, ficando velho, né? Porque o ano que vem já é bodas de prata. Quem diria? Aí bodas de prata, a gente se organiza para receber todo mundo. Obrigado pelas orações. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. envia-me, pra ser o seu abraço, que o Senhor esteja convosco. Ele está no bem de nós. Por intercessão da minha madrinha, Nossa Senhora do Carmo, madrinha do meu sacerdócio, por intercessão de São Luís de Gonzaga, patrono, que a bênção de Deus recaia sobre todos nos méritos da Santa Enxagas. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Cristo e Nossa Senhora os acompanhe. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me, pra ser o seu abraço, acolhedor. E levar a Tua palavra, ser canal da Tua graça. completar a carreira e guardar a fé, levando o Seu amor. Eu quero ser, eu quero ser, um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me, pra ser o seu abraço, acolhedor. E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça. completar a carreira e guardar a fé, levando o Seu amor.